Música As enchentes aumentam o risco de doenças infectocontagiosas. Nessa reportagem nós vamos entender como, por que e quais são essas doenças. A principal doença é a leptospirose, causada por uma bactéria encontrada na urina de animais, principalmente roedores, e que pode ser contraída ao entrar em contato com a pele humana. Quando tem essas cheias ou essas áreas alagadas, acontece uma maior probabilidade e facilidade dessa doença se disseminar. Então basta a pessoa estar em contato com essa água, não precisa ter uma pele com lesão, a pele íntegra, a bactéria é capaz de penetrar na pele e causar essa doença. Então o que nós indicamos para as pessoas? Que evitem o contato com essas áreas e se isso não for possível, use botas, luvas para evitar o contato dessa água com a pele e de mucosas. Prestar atenção nos sintomas e buscar auxílio médico. Geralmente acontece o início dos sintomas de 7 dias a 14 dias depois do contato com o agente infeccioso, no caso da leptospirose. Então começa com náuseas, com febre, dor muscular, principalmente em dor na panturrilha. Então, passou por uma situação semelhante, começou a sentir alguma coisa diferente, um sinal clínico semelhante ao que eu falei, procure o pronto atendimento, para que o atendimento seja feito o mais rápido possível. Os roedores estão por toda parte. Ele é um ponto que nós precisamos ter atenção para a transmissão da leptospirose. Então na cidade nós temos muito fornecimento de comida, aglomeração de pessoas, geralmente em regiões com problemas de saneamento básico, que então esses vetores são, os roedores são atraídos. E no meio rural que nós temos as plantações, os grãos, as rações, os animais que são atrativos. Então, tendo o animal, ele estando contaminado, existe risco de infecção para as pessoas. E aí quando vem a chuva, enchente, enfim, esse potencial de contaminação, ele aumenta ainda mais. Os períodos de novembro, final do verão, coincidem com altas de chuvas. Locais de banhados também propiciam doenças. É importante tentar evitar o contato com a água suja. Feridas na pele, elas podem ser contaminadas porque a água é contaminada. Então se nós temos feridas abertas, então a contaminação dessa ferida também pode acontecer. Com as crianças da mesma forma, crianças, idosos que têm um sistema imune um pouco mais debilitado, então nós temos que ter um cuidado, sempre que possível, evitar o contato com essa água. A médica veterinária da Vigilância Ambiental, Carolina Dutra, disse ainda, é preciso dispensar medicamentos e alimentos que entraram em contato com as águas da enchente, mesmo que estejam embalados, com plásticos ou fechados. Ainda assim, podem estar contaminados, que trazem malefícios à saúde, a diarreia aguda, entre outros problemas. Na água contaminada, água de enxurrada, enchente, a gente nunca sabe o que vem. Então ela carreia tudo que vem de... vem todas as contaminantes, enfim. Então, em alguns lugares acontecem problemas de abastecimento de água depois desses sinistros. Então, às vezes, a água que está disponível para as pessoas, ela não é adequada. Então, aí acontecem alguns casos de intoxicação. Então, o que nós recomendamos é que tenha alguma... depois de chuvas, houve alguma interrupção de abastecimento de água e a água que esteja... Procurem outras fontes de águas seguras da Sanepar, ou em regiões onde há poços artesianos, enfim, depois de chuvas, onde esse lençol possa ter sido contaminado, que faça a fervura da água antes do uso para bebida ou no preparo de alimentos. Legenda Adriana Zanotto